Caraca, fase 20 falta tão pouco pra gente chegar no fim, mas imagino... Crapacombs, oh meu Deus, que nome! Imagino que vai demorar uma quantidade de tempo notável, extra aqui, simplesmente por conta da sidequests. Acredito que vai ter umas três ainda, considerando... Não, eu não sei. Uma coisa que eu sei, no entanto, é que, oh meu Deus, o que que raio foi aquilo? Eu não tenho a menor ideia, mas extremamente assustador. Eu acho que eu poderia ter conseguido uma recompensa ali, mas, ah... É o que eu tenho a dizer sobre isso. Mas, enfim, como eu ia dizendo, ou pelo menos tentando... Oh, eu acabei de perceber uma coisa relativa a controles ali. Ok, quando eu chegar num lugar reto, se eu me lembrar, eu explico exatamente... Oh, esse caranguejo é perigoso! Aquele caranguejo era tão perigoso, mas eu sobrevivi, graças às minhas tremendas habilidades. E é, isso aqui, definitivamente, é uma fase... Bom, isso é ruim. Bom, isso foi ruim. Aquilo é algo que é provavelmente bem melhor utilizando armas especiais. E não esperando, sem dúvida alguma. Eu estava mais preocupado com os metróides do que qualquer outra coisa, mas tudo bem. Oh, isso é hilário! Oh, não é morte quando você cai ali! Isso me intriga, porque... Oh, qual é? Oh... Eu pensei... Mas eu pensei errado. Eu estou frustrado. Surpreso que você não morre ali, a propósito. Realmente surpreso. Mas, enfim, o que eu estava querendo dizer... É que... Já várias vezes eu tentei deslizar... Sem deixar o controle na diagonal. O motivo disso... É simplesmente porque eu estou... E é, você pode simplesmente apertar a diagonal e ficar spameando o botão. Assim como você pode fazer em todos os outros jogos. O negócio é que eu nunca utilizei... Um controle tão preciso... Quanto esse 8-bit do antes. Ok. Tipo, talvez o controle de Super Nintendo... Fosse tão preciso e bom assim. Mas, tipo... Qual é? Faz tanto tempo... Desde a última vez que eu utilizei... O meu controle de Super Nintendo. Que nem vale. Provavelmente nem está tão preciso... Assim, de uma maneira ou de outra. Mas... Vocês conseguem me entender. Enfim, eu estou simplesmente acostumado... A apertar... Completamente... SÉRIO... Completamente neutro pra baixo... E spamear o botão de pular. E isso é o suficiente pra eu ficar deslizando em série. Mas não. Aqui eu tenho que... Intencionalmente apertar diagonal. E... E é o... Isso aparentemente é o que é o... Comportamento desejável aqui. Segundo o teste contra que eu vi na internet. Isso... É algo... Que me causou muitos problemas nas escadas ali também. Porque... Eu acho que no controle de... DualShock 4, que era o... Meu favorito. Até então. Simplesmente apertar... Diagonalmente. Como se você estivesse... Tá meio difícil descrever corretamente o que eu estou tentando dizer, mas tudo bem. É que basicamente apertando somente o botão de baixo era o suficiente para apertar diagonais. E eu simplesmente tratava isso como tá de sacanagem, eu bati a cabeça no teto. Isso foi mesmo o que aconteceu aqui. Eu estou completamente indignado. A propósito, isso aqui é definitivamente uma fase que é skip por conta de dificuldade. Mas vai demorar ainda vários meses até eu completamente me acostumar com essa mudança de mentalidade aqui. Se bem que pra ser perfeitamente honesto, agora que eu identifiquei, porque algumas coisas que eu estava fazendo inexplicavelmente não estavam dando certo, era por causa disso, portanto, identificar o problema é o primeiro passo para o aprendizado e o problema foi identificado, então tá tudo certo. Ok! Agora que eu terminei de discutir aquilo tudo, está na hora de vencer. E eu podia simplesmente ter deslizado ali? Eu podia! Não há dúvida alguma sobre isso. Eu tanto podia que eu irei. Eu não acredito que eu estou dizendo o que eu estou dizendo, mas é verdade. Uma verdade hilária. Eu vou pegar. Ok, tudo bem. Tanto faz. Sapos tentam. Ok, o jeito que os sapos projéteis foram utilizados ali, realmente brilhante. Gostei bastante. Esses corpos são da fase do Shademan. A propósito, coisa que só agora eu realmente estou pensando. É que simplesmente, ah, eu vejo ali ele sendo 8-bit e aí eu acabo não pensando. Hum, sim, Shademan. Por que Mega Man 7 não é um jogo 8-bit? É claro, naturalmente, eu me lembro da existência do Rockman 7 8-bit, mas mesmo assim, ok. Oh, eu não. Estou gostando do que eu estou vendo. É só isso que eu tenho a dizer sobre aquilo. Qual é? Nada justifica eu ter morrido ali daquele jeito, naquele lugar tão simples. Nada justifica. Quer dizer, uh, é um desafio, portanto é difícil. E o jogo esperava que você morresse. Oh! Yeah, objetivamente isso pode ser justificado, mas tipo, eu ter jogado tão mal ali e hesitado tão profundamente, isso não significa que eu não aceito. Eu não aceito jogar tão mal ali. Ah, propósito, essas agresivas são só uma pancadinha ali, o que é bom. Ok, manipulo o caranguejo, então acabe com ele. Ok, isso poderia ter sido um problema, mas felizmente não foi. Ah, saco. Por que eu fiz isso desse jeito? Eu não sei, funcionou, é isso que importa. Não deixe as águas vivas te sabotarem essas águas extremamente não vivas. Meio que um oxímulo, chamar um robô parecido com a água-viva, de água-viva, mas quem liga? Ninguém, ok. Seja metódico. Isso aqui é uma fase que recompensa você ser bem metódico. Ok. Sapinhos, vocês são uma ameaça. Uma ameaça muito grande. Pelo menos eu tô... Mas hein? Conseguindo parafusos aqui para o rei dos pássaros. Isso vale algo, certamente. Ok. Hora de não morrer de uma maneira ridícula aqui. A propósito, gosta do fato de ter uma fase tão difícil aqui, em uma das melhores posições do jogo. Isso é bom. Uhul! Isto é bolha. Ok. Eu transformei algo que não deveria ser difícil em algo difícil, mas agora tá tranquilo. Ok. Corvinho. Deixa eu acabar contigo. Ótimo. Olha, eu realmente deveria simplesmente utilizar o rushet aqui, mas eu não vou. Isso não é difícil. Isso aqui não é nem difícil. Ok. Talvez seja mais difícil do que parece. Talvez é mais fácil do que parece. Eu quase encostei naqueles espinhos a propósito. Ok. Eu sou mais fácil do que parecia. Eu realmente não sei quando aquelas bolhas estouram exatamente. Ok. Eu odeio isso aqui. Mas a gente vive. Mas a gente vive. Check point! Que eu já havia previsto que existia. Ok. Agora observem como a segunda metade da fase vai ser dez vezes mais fácil do que qualquer coisa que a gente fez até então. Eu simplesmente já estou prevendo o que vai acontecer aqui. Ahn... Ok. Vamos lá. Ah, qual é? Sério? A concha me atingiu. Ah! Oh, oh! A concha me atingiu, mas eu consegui me recuperar. Ok. Nós temos os caras da fase do Pump Man. que eu estava prestes a chamar de Tube Man. Mas... Ahn... Não existe nenhum Tube Man. Seria hilário se houvesse algum YouTuber Man. Mas agora que eu estou pensando, o Blast Man... Bom, eu estou morto. Não estou coisa nenhuma. Através do poder de voltar um pouquinho. Uh! Eu voltei um pouquinho. E tudo está de volta. E é, tecnicamente o Blast Man seria o YouTuber Man. Agora que eu estou pensando. Mas tudo bem. Tanto faz. Vamos seguir. Ah! Sério? Aquilo? Eu fui atingido ali mesmo indo tão rápido? Isso me deixa um pouquinho indignado. Quer saber? Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz. Levar essas pancadinhas. Ok. Corvo simplesmente me provocando ali. Ok. Salta. Iau! Assustador. Mas a gente vive. Ok. Checkpoint. Sem checkpoint. Somente tensão. Corvo. Oh! Oh! Droga! Ok. Um item que pode ser justificado. Mas... Uh! Um item que é absolutamente justificado. Ah! Eu sobrevivo. Yeah! Eu sobrevivo! Hehehe! Legal que os corvos reaparecem. E... Bom, somente um, pra falar a verdade. Ok. Isso foi bastante misericordioso. Tem um espaço vazio ali que... Tô achando um pouquinho esquisito. Essa parte aqui, por algum motivo, tá me lembrando... Agora de Metrópole Zona. Eu não sei porquê. Bom, é um pouquinho similar. Mas tudo bem. Ok. Uh... Eu tenho que cair aqui. Ok. Eu posso simplesmente... Quer saber? Então faz. Cai no lugar certo. Simplesmente primeiro é a melhor coisa que se fazer ali. Ok. E agora? Subche... Não? Oh! Isso aqui... É algo feito para você não saltar muito alto. Ok. Tá aí. Um desafio intrigante. Especialmente com as bolhas em cima de bolhas. Isso parece algum tipo de crime. Assim como as bolhas estourarem aqui. Isso também parece algum tipo de crime. Ok. Fase tensa. Mas muito, muito boa. E olha só. Segunda metade da fase. Muito mais fácil. Eu não estava preparado para encontrar um Devil aqui. Ah... Você... Veio de... Yeah. Challenger from the Future. Dá para identificar por causa da música. Ok. Não era algo que eu esperava encontrar. Eu estou fazendo só dois de dano com o tiro carregado. Ok... Ok. Parece que está oscilando entre dois e três. Ok. Esquisito. Ok. Ah... Yeah. Isso não é o chefe mais difícil do mundo. E muito menos interessante. Ok. Ah... Mas ele causa muito de dano. Ok. Eletricidade. Yeah. Yeah. Devils, no geral, costumam ser fra... Ser... A hitbox... Me atrapalhou ali. Devils realmente são fracos contra a eletricidade. Isso é um padrão geral aqui. Com exceção do Rainbow Devil. Porque ele simplesmente... É gosma. Que? Ele é neutro em Mega Man Zero. O que é? É meio que um saco. Ele deveria ter alguma... Hum... Eu não sei. Eu acho que o Mark II não é neutro. Mega Man parecia que ia se virar ali, mas não se virou. Eu não sei. Uau. Novamente, fase muito... Muito boa. Está na hora de Tier 10. Último lugar. Penúltimo. Olha, isso pode ser interpretado em 10 vezes diferentes. Deixa para lá. Pão de banana apimentado. O que raio seria um pão de banana apimentado? Eu não tenho a menor ideia. Certamente algo bem absurdo por natureza. Meu, agora eu vou ficar distraído a fase inteira tentando pensar no que seria um pão de banana apimentado. Para a gente conversa, o que seria um pão de banana? Tipo, pão de banana tudo bem, mas pão de banana simplesmente faz eu querer deslizar diretamente para lava. Bom, depende, para falar a verdade. Eu acho que a diferença é simplesmente a fermentação, mais do que qualquer coisa, entre pão e bolo. Agora que eu estou pensando. Evidentemente, bolo é melhor. Todo mundo sabe disso. Mas, é, pão de banana simplesmente com bananas extremamente amanhecidas, com fermento e farinha. E, ah, isso pareceria razoável. Tipo, simplesmente comer pão de forma com banana e geleia ou qualquer outra coisa já é algo bem razoável de se fazer. Ok, isso é muito menos perigoso do que eu pensei. Já é bem normal e etc. Não é saudável. É açúcar e açúcar e açúcar. A propósito, oh meu Deus, é um turbo machado. Que realmente não é tão perigoso quanto parece, mas você tem que manter o padrão. Ok, quantas pancadas serão necessárias? Pancadas demais. Ok, tudo bem. Sucesso ocorreu. Isso é o que importa. Eu já cheguei a ver aquele machado antes. Eu não tenho certeza, mas... Tudo bem. Vamos simplesmente seguir em frente aqui. Se eu avançar rápido o suficiente, eu tenho como anular isso. Só para postar essa música. É um remix. Oh, pera aí um momento. Isso é uma versão 8-bit de alguma música de Rosencrantz Elite. E é isso. Exatamente a mesma música que foi... É a música que foi utilizada em Black Rock Fortress e em Destroy Travesty. Sabia que isso aqui parecia familiar, mas isso em 8-bit fica bem diferente, sem dúvida alguma. Inegavelmente, combina mais. Eu prefiro a música original, sem dúvida alguma. Ok, tudo bem. Está na hora de deslizar. E eu sinto que aquele fogo vai retornar ali. Não, o fogo não retornou. Oh! Sim, ele retornou. Ele só retorna na área seguinte, no entanto. Ok, eu estou gostando da consistência dos obstáculos aqui. Ok, eu acho que um item que se justifica. Hoje eu estou me sentindo gastador em Mega Man. Certamente, mas... E uma coisa que eu não me lembrava, é tipo... A Rout vende itens e etc. Eu sinceramente não me lembro se ela faz isso ou não. Mas enfim... Eu poderia simplesmente ir para outras fases e coletar itens nelas. Mas... É o que eu tenho a dizer sobre isso. Naturalmente imitando o trouser de Yooka-Laylee acidentalmente ali. A propósito... Isso é auto-scroll lento? Não, não, não. Isso aqui... Isso aqui eu acredito que é auto-scroll médio. Nessa mente eu realmente deveria falar aqui sobre os tipos de auto-scroll existentes. Tipo, eu não sei identificar se sequer são três velocidades de auto-scroll existentes. Ou sei lá, são quatro. Vai ver, é lento, muito lento. O meu cérebro estava lento, muito lento. Passa pelas partes difíceis sem problema. Cai no buraco no final. Parece o tipo de coisa que você colocaria numa imagem de uma década atrás para fazer o meme. E agora eu percebo que eu não deveria estar falando uma década atrás. Eu deveria estar falando, talvez, uns 20 anos atrás. E é basicamente por aí. 20 anos atrás... Ah, sério? 20 anos atrás era 2004. All Your Base era o meme do momento. Eu não tenho a menor ideia de quando All Your Base foi, mas... Tudo bem. Tanto faz. De um modo ou de outro. Propósito, meio que incrível que a primeira vez que eu vi All Your Base não foi nem a versão origina... Peraí, qual foi a versão original? A versão original era tipo uma paródia... Não, não, não. A versão original não era uma paródia envolvendo o Base de Mega Man. Isso... Isso é uma paródia baseada numa paródia. É um meme baseado num meme. Ok. Isso tá... Se tornando um problema aqui. Ok. É isso que acontece quando você pensa em All Your Base e você decide mover todos os seus zigs cerebrais... Ao invés de concentrá-los em apertar botões no controle e o que está acontecendo diante de você. E é, esses pássaros aqui, eles foram bem ineficazes pela maior parte da fase, mas aqui eles finalmente estão justificando o salário. Parabéns pelo bom trabalho. Uh! Ok, eu aprendi uma coisa ali sobre o comportamento deles que é boa. Ok. Agora eu só tenho que coordenar esse salto aqui. Tipo, tem tantas coisas. Você não precisa nem se apressar, nem nada. Ei, bitch, cata aquilo. Não cata nada. Ok. Tudo bem. Vamos seguir. E agora? Oh! Um aumento brutal no volume. O que é isso? Essa música é de Rosencruz de Leite também. Sem dúvida alguma. Ok. Ah... Me mata, camarada. Eu me lembro. Eu reconheci a música, mas a chuva é uma sorte contra a tocha. Meu, a diferença de volume é um negócio meio insano. Não sei nem o que dizer aqui, mas tudo bem. Peraí, o quê? Oh! A mesma coisa, eu sempre fico surpreso. Peraí, aconteceu de novo do... Oh! Se você apertar diagamente, você pode ficar girando o Mega Man. Oh, meu Deus! Isso é incrível! Será que isso aqui foi algo que eu obtive? Peraí. Base in the Bondocks. Legal. Peraí. Age Bouncer. Age Bouncer. Salmon Shield. Ok. Step Booster. Blast Wind. Ok. Anula. Ok. Sim, quando você está deslizando... Peraí. Segure para baixo para testar seus efeitos. Isso é efeito do item. Eu estou tão feliz nesse momento. Ok. Base in the Bondocks. Décimo oitavo. Deixa para lá. Vamos... Evitar distração, siga em frente, música de Castlevania, retorna aqui. Essa música não foi... Uma que foi utilizada no Ring Racers? Provavelmente. Ok. Se você vai ser um problema... Quer saber? Você vai com ele um buraco. Ele não caiu. Meio que incrível. Ok. Eu sei que esse level design aqui é feito para lembrar Castlevania, mais do que qualquer outra coisa. Mas isso também me lembra muito da fase do Stink Camillion, ao mesmo tempo. E é uma caverna que se parece com uma caverna. Parabéns, Stink. Você é capaz de perceber padrões. Ok. Ok. Isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível. E Concrete Shot provavelmente está desligado. Concrete Shot não está desligado. Eu estou geralmente surpreso com essa decisão. Mas ao mesmo tempo um pouquinho decepcionado. Porque isso... Isso é uma gimmick incrível. Oh, olha para isso. Eu simplesmente me sabotei ao derrotar aqui. Ha! Essa fase é incrível. Olha para isso. Olha como esse macaico está sendo utilizado. Absoluta insanidade nível jump. Nada. Difícil falar palavras. Difícil falar palavras. A propósito, então, vamos desligar o detector de metais e vamos deixar esse camarada como está ali. Ok. Brilhante utilização. Isso aqui é meio que uma mala. Só dizendo. Ok. Tudo bem. Seja paciente e tudo dá certo. E aí, ali eu não fui paciente e eu fui recompensado. Ok. Isso. Eu vou simplesmente ficar calado sobre o que ocorreu ali. Ok. 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 Como raios? Eu estou conseguindo. Eu não sei. Não sabia como passar por ali, mas tudo bem. Ok. 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 Está um momento. perda alguma. Eu não sei. Ele evidentemente é de... Ok. Ele faz seis dano corporal. O que é algo? Ok. Provavelmente... Vende algum... Oh! Is na música. Ok. Não é o que eu imaginava. Ok. Cara, é meio difícil de se enfrentar. Belo padrão. Mas... De algum fangame que provavelmente nunca acabou sendo concluído como é o destino de todos os fangames. Into the Furnace. Ok. Oh! Com o nome desses eu pensei que a gente fosse ter o pacote do Solrman. Ah... Não. O pacote do Solrman certamente não está envolvido nisso aqui. Botões estão. Ok. O que esse botão faz? Isso não é um botão. Isso é uma alavanca. Ah... E eu estava fazendo a imitação de um pouquinho tarde demais ali de uma maneira ou de outra. Mas é ok. Isso simplesmente... Ok. Ativa ou desliga coisas? Ahn... Me pergunto... Ok. Quer saber? Acabo de perceber que há como você justificar isso aqui. De fazer coisas aparecerem e desaparecerem. Ahn... Simplesmente ser o caso como... Imagine em 3D. Eu acho que é isso que eu deveria dizer. Não está desaparecendo. Somente está se mexendo em 3D. O que significa que isso tudo é meio que extremamente elaborado. Mas que maneira criativa de se utilizar aquilo ali. Ok. Ok. Oh! Não, não. Isso aqui é da fase do Solar Man. Ok. Nós estamos... Espera aí. Não! Uma dessas gimmicks... Ok. A gimmick do Shenzuki é da fase do Solar Man. A gimmick do fogo era da fase do Fire Man. Para falar a verdade. Ahn... O que era extremamente óbvio. Mas ao mesmo tempo meio que done. Se bem que para falar a verdade eu acho que especificamente foi utilizada a variedade da fase do Magma Man. Que eu acho que existe. Eu não sei. De alguma maneira a fase do Magma Man é provavelmente a que menos está cimentada no meu cérebro. Como algo do qual eu me lembro. Como eu disse aí daqueles Shenzuki's. Eu não tenho a menor ideia. Mas... Honestamente observando isso aqui faz eu pensar tipo... Sabe os carinhas do Battle Network 6? Que você tem que derrotar naquele minigame de caça fantasmas. Ok. Isso é uma maneira fascinante de fazer isso aqui. Eles de certa maneira foram baseados nos Shenzuki's. Agora que eu estou pensando na verdade. Ahn... Quer saber? Então faz! Acho que... Oh! Ei! Olá! Como vai você? Você não é derrotável. Ok. Eu sinto que já está mais do que na hora... Ok. Eu sinto que já estava mais do que na hora de T-Blade. Tango Blade! Oh meu Deus! Eu chamei Tango Blade Tango Blade. É incrível. Decidir utilizar Tango Blade não foi uma boa ideia. A propósito. Como vocês podem observar. Ahn... Já estava basicamente na hora desse fase de terminar. Mas não. Ainda tem um extra segmento. Se bem que é o mesmo... Ok. O que é isso agora? Hum. Oh! Isso eu acho que eu fiz aparecer em algum momento. Eu sinto que acabei me confundindo. Ali com alguma coisa, mas eu não sei o que. Ok. Agora a gente retorna e desliga o outro botão. Eu mais ou menos compreendo. Bom, isso não deu certo. Evidentemente. Mas tudo bem. Isso dá certo? Sim. Isso dá certo. E agora a gente desliga isso. E... Então a gente... Desliga isso? Meu, isso aqui é tão... Tão extremamente hack de Super Mario World. A natureza desses quebra-cabeças aqui. Ah, interessante. Fazer... Quer dizer... Ah, tornando impossível você desviar. Mas você tem um... Você não tem um botão para deslizar ali. Deslizar não é desviar. Ok. Eu sinto que se eu apertar aquele botão eu morro. E é... E é isso. Isso é algo que tipo... Não valeria a pena testar nem nada. Bom, eu acho que aquilo ali embaixo vai ser morte instantânea. Oh, meu Deus. Eu amo o que está acontecendo. A propósito. Definitivamente. Level design estilo Super Mario World ali. Acho que ninguém discordaria disso. É o Dustman! É claro que é o Dustman. Será que eu posso fazer ele cair e morrer? Eu meio que... Quero que isso aconteça. Mas provavelmente não vai. Ah... Concreto, né? Yeah, yeah. Concreto. Concreto, concretando todo o funcionamento do negócio de sucção ali. Ah, mas isso faz eu pensar uma coisa. Tipo, se o Dustman gera sucção para coletar coisas e se compactar, naturalmente isso significa que o ar está indo para algum lugar. E se o ar está indo para algum lugar, ele está indo para essa fase. Ele deveria nos empurrar se a gente tivesse atrás dele. É isso que eu queria dizer, mas por propósitos de gameplay, isso não acontece. Mas eu sinto que eu acabei de inspirar alguma pessoa. Ok, isso aqui é simplesmente Flying Battery. Isso aqui está começando a ficar absurdamente rápido. Isso aqui está começando a ficar rápido o suficiente para me dar flashbacks de... Yeah, yeah, flying, flying. Só que dessa vez vem empurrando a gente ao invés de simplesmente o Mega Man utilizar uma prancha. Meu, quando eu penso sobre isso, o jeito que aquele segmento do Mega Man na prancha funciona é realmente absurdo. Eu tenho o poder de parar de segurar para frente a propósito. O Mega Man simplesmente decidiu passar manteiga nos pés ali, mas o jeito que ele vai rápido, simplesmente segurando para a direita, eu não sei. Ele deve ter instalado algumas hélices extremamente poderosas aqui. A propósito, é essa aqui de novo. Hélices extremamente poderosas para empurrar ele ali, considerando que o Mega Man deve ser extremamente pesado. Ok. O Mega Man pode ser extremamente pesado. Eu tenho quase certeza que o peso do Mega Man é algo que a gente já sabe devido ao Mega Man em base, mas eu não tenho completa certeza. Ok. Eu preciso obrigatoriamente utilizar uma arma aqui, na verdade. E é por isso que tem coisas dando no spawn, mas o que exatamente? Oh! Ok. Isso dá uma ajudada, sem dúvida alguma. Ahá! Você só tem que fazer uma dancinha ali. Nada mais, nada menos. Ok, agora teleporte. E esse segmento se foi. Está na hora de vento de novo. Ah, eu já imaginava. Só que dessa vez o vento mesmo. Oh! Vento combinado com isso aqui. Ah, muito bem. Combinando as mecânicas da fase. Dá para entender porque, tipo, fazer as coisas desse jeito é algo que resulta em fases com notas altas. Oh, isso é incrível. Sem dúvida alguma. Mas, ao mesmo tempo, acaba gerando uma certa artificialidade na progressão da fase. Não sei se isso é muito correto de se dizer ou não. Mas, tipo, considerando como eu, a minha fraqueza principal, eu pensei que aquilo era uma escada. Ah, a minha fraqueza principal é isso. Eu vejo escadas em todo lugar. Aconteceu como resultado daquela sidequest. Eu não tenho muito o que fazer para corrigir esse erro. Mas, tipo, airman, devo derrotar com o quê? Tango Blade. Imune a Tango Blade. Sal concreto. Cobras. Para falar a verdade. Estou surpreso que não são cobras. Mas, ah, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Definitivamente, ah. Ok, palhaço está na hora de eletricidade. Ele era fraco e era fraco contra o Magnet Man. Na verdade, ok, isso é a lógica por trás dessa coisa aqui. Mas, é, definitivamente senti um pouquinho de... Ok. Qual é a sua vovó ou... Tomofi Daddy? Ah, não? Cartão de crédito? Ok. Vou voltar para o meu... Ok. Kodiana, Boutique, etc. Ok. Acredito que isso é uma dica. Mas, eu não tenho certeza. A propósito, eu não estou com... O negócio de sidequests aberto no segundo monitor. Porque eu sabia que eu teria que fazer mais fases. Invariavelmente. Então, eu estou... Às cegas aqui, novamente. Ahn... Ok. Não, nada disso. Nada disso. Oh. Hum. Isso aqui continua parecendo esquisito. Sem dúvida alguma, mas... Ok. Eu vou tentar entender isso no próximo episódio. A propósito. Eu acho que não tem nenhuma sidequests atrelada a fazer as lutas aqui. O que, honestamente, é tremendamente razoável aqui de se fazer não exigir isso e etc. A propósito, eu descobri através de um comentário, há um tempo, que eu não terminei uma parte do Make a Good Mega Man Level 1. E não vi o chefe final que teve uma referência em algum momento. O que, honestamente, me surpreende. Mas faz tanto tempo que não me surpreende que eu esqueci. E aí, pode deixar tanto tempo para carregar isso aqui. E assim ficou pronto. Economiou ôngão pelo Marcião. E aí, foi.